Olá queridos filhos e filhas de fé, estou aqui para dar um depoimento pessoal sobre o ritual Simpatia para Quem Tem Fé, que foi o último que postei. Hoje é dia 10 de abril de 2018, agora são 18 horas, quase 19 horas e quando eu terminei minhas consultas hoje por volta de 5, 4 e meia da tarde eu precisei dormir e é algo que eu não faço, que é dormir à tarde. E quando eu acordei, eu precisei chorar, eu chorei, chorei, coisa que há muito tempo eu não fazia e eu tenho certeza que foi resultado desse ritual que eu ensinei para vocês e que eu fiz também. A repetição do livro de Mateus 11, 28 Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e o ritual todo feito traz mudanças maravilhosas, faça também.